A número regimental declara aberta a primeira reunião especial da comissão especial para emitir parecer sobre a PEC nº 38, barra 19, da primeira sessão legislativa ordinária da 18ª legislatura. A presidência solicita que os deputados e as deputadas façam registro biométrico no terminal. Está aberto, não é? Está aberto, não é? 15 horas. Aí, para dentro. Então, está bom, a gente encontra lá, então. Isso. Eu estou ouvindo. E ele, hein? Já, já está. Apareceu lá, já? Apareceu. A presidência informa que não há data a ser lida por se tratar da primeira reunião da comissão nessa sessão legislativa. Finalidade da reunião. Esta reunião se destina a eleger presidente e vice-presidente da comissão. Expender a sessão por cinco minutos. Para entender minha dente. Registro da candidatura para presidente, deputado Braulio Brás e o deputado Ulisses Gomes para vice-presidente. A eleição se dará por aclamação. Presidente informa que a eleição será por votações abertas para cada cargo, cada um por sua vez. Dessa forma, o presidente anunciará os membros da comissão candidatos, eu não sei, né? Em votações, candidaturas para o cargo de presidente. Com a palavra o deputado Cleitinho. Voto no presidente Braulio Brás. Com a palavra o deputado Ulisses Gomes. Eu voto no deputado Braulio Brás. Encerrada a votação, presidente. Eu voto em mim mesmo. Eu voto para Braulio Brás, presidente da comissão. O deputado Sacradoes vota em seu candidato, ou em branco, se... Não, desculpa. Para o cargo de vice-presidente. Não. Para o cargo de vice-presidente, o candidato, deputado Ulisses Gomes, em votação em candidaturas, o primeiro voto será proferido pelo deputado Cleitinho. Eu voto para vice-presidente Ulisses Gomes. Braulio Brás. Voto também para vice-presidente da comissão, deputado Ulisses Gomes. Seguindo vossas elenças, também meu voto é para Ulisses. A presidência proclama eleitos para presidente, o deputado Braulio Brás, para vice-presidente, o deputado Ulisses Gomes, para a questão de efeito, a proposta de emenda à Constituição, no 38 e no 19. Não temos que discutir agora o... Ela vai para designar depois. É isso, dá a voz para ele. Declaro empossado com o vice-presidente, o deputado Ulisses Gomes, a quem passa a direção dos trabalhos. Não. Muita honra, declaro empossado, nobre colega, deputado Braulio Brás, como presidente desta comissão especial. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos senhores deputados, Cleitinho e Ulisses Gomes, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos.